O novo batalhão de polícia militar iniciou a semana no novo endereço, a antiga sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que fica no bairro Santa Marta, zona oeste da cidade. O prédio ainda passa por reformas. O portão de entrada mudou de lado para garantir mais acessibilidade. O tenente-coronel Valdemir José de Freitas veio de Uberlândia, designado pela Polícia Militar de Minas Gerais, para comandar o novo batalhão da PM em Uberaba. Apesar de as estatísticas oficiais ainda não terem sido divulgadas, ele afirma que, de acordo com relatórios internos, durante o período de atuação do novo batalhão, no início do ano até agora, houve uma redução de pelo menos 25% em crimes como furtos e roubos a pedestres. Os crimes que orbitam, gravitam em torno do tráfico de drogas. Normalmente os furtos, os roubos, mas nós estamos atuando, mapeando as localidades, as famosas biqueiras ou bocas de fumo. Nós vamos ter ações bem incisivas com relação ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, a maior parte dos crimes é desencadeada pelo tráfico de drogas. Essa é a Avenida Nenê Sabina, uma das mais movimentadas da região. Por aqui, o pedido de reforço no policiamento é antigo por parte dos comerciantes. A gente já teve notícias de clientes nossos aqui em volta, que já foram assaltados, dos comerciantes mesmo, que passam dificuldade com os andarilhos que tem aqui em volta, pessoas que consomem drogas. Então, assim, espero que com a chegada do batalhão, esse quadro muda. A presença de mais 200 militares nas ruas também surpreendeu Dona Maria. Ela conta que já viu criminosos praticando roupa à mão armada no bairro. Nós estávamos aqui na loja, era 10 horas da manhã, veio dois motoqueiros correndo, abordou o rapaz chegando ali para pegar a Mamitex, levou a moto dele. Passou uns dias pouco, veio aqui no NBC, ali no Móveis NBC, o rapaz trabalhando, vieram pegar a moto dele. Depois, passou uns dias pouco, veio e abriu a loja do rapaz, levou tudo que tinha dentro da loja do rapaz. Então, assim, entendeu? Aí deu uma melhora. Depois que o batalhão pegou passar, aí parou os roubos. Responsável pela metade da área territorial da cidade, a atuação do novo batalhão também compreende os municípios de Água Cumprida, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Delta e Veríssimo. O comando aposta na contribuição da população para diminuir a criminalidade. Seja para trazer alguma questão particular da sua localidade ali, questões de algum problema, né, especialmente ligado à segurança pública, ou para protocolar algum pedido de policiamento, para alguma reunião comunitária. Então, é nesse sentido que a gente busca concluir aí os nossos trabalhos. Obrigado.